Começa agora mais um programa, Karina Andriotti, hoje diretamente daqui da RATEC Soluções. Hoje o Reinaldo está aqui para contar para a gente quais são as novidades da vez. Reinaldo, tudo bem? Tudo bem, como vai? Tudo jóia também, Reinaldo. E quais são as novidades que nós vamos ter agora para esse mês? Então, Karina, a gente vai começar falando sobre o Sky pré-pago, que é a bola da vez da Sky. A gente tem mais de 10 opções para comercializar esse produto. É um produto onde o cliente compra, fica com o produto para ele e ele tem várias formas de adquirir. A partir de R$ 35,90, já com os canais convencionais ou até mesmo um pacote com muito mais canais, em torno de R$ 69,90 por mês. Então, vai de acordo com os canais que o cliente quer. Sim, a gente tem. E tem também a opção mais barata, que não compromete o orçamento do cliente, que é a 12 de 12, que é o Sky pré-pago flex. Esse daí você pode já fazer a recarga a partir do primeiro mês e você tem uma flexibilidade maior de pacotes. Porque você pode estar colocando um mês de R$ 29,90, outro mês que você está mais em casa, vai assistir mais um futebol, você coloca a recarga de R$ 69,90. Então, no Sky pré-pago flex, que é o 12 vezes de 12, você consegue ter essa alternância de pacotes todo mês, tá? Que legal! Diferente de quando você compra o pacote fechado. Por exemplo, você compra ele na promoção de R$ 12,49,90, você vai ter durante um ano o pacote Smart liberado nesse produto. Hum! Tá? Por esse preço, pelos R$ 49,90. Exatamente! E sempre lembrando que hoje a gente, nessa versão, a gente está com a instalação gratuita, a gente não está cobrando taxa de instalação no produto pré-pago um ano de R$ 49,90. Ou o 12 de R$ 69,90 também não é cobrado. Ah, legal isso, né gente? Então tem que aproveitar mesmo. Sim! O interessante é sempre lembrar que o pré-pago é voltado para aquele cliente que não quer comprometer sua renda com uma mensalidade, tá? Mas ele precisa e quer um sinal melhor, um sinal digital. Importante também, funciona em qualquer tipo de TV, não precisa ter uma TV mais moderna. Pode ser uma TV de tubo, tá? Sem ser digital, o nosso produto pré-pago vai atender esse cliente funcionando com a imagem limpinha, como se fosse um DVD. Exatamente, viu gente? Ele sabe, por experiência própria, né? Ah! É, gente, ele foi instalar lá no meu quarto, e a televisão do meu quarto é a televisão antiga mesmo, de quando eu era solteira. Era do meu quarto de quando eu era solteira, então imagina. Funcionou? Boa! Funciona super, hiper! A gente adora, não dá para ficar sem Sky, né Reinaldo? Hoje em dia não tem como. Hoje, cada vez mais o sinal analógico vai estar saindo aos poucos, né? Tem uma previsão até 2017 para deixar de funcionar, e aos poucos você vai ter que se substituir pelo sinal digital. E o pré-pago é uma boa opção, um custo-benefício ótimo para essa substituição. Tirar sua antena parabólica grandona, analógica, que está começando a cair os canais, para passar por uma parabólica digital da Sky com imagem digital, com a possibilidade de fazer recarga, sem falar dentro da atividade, tem joguinhos no controle remoto, consulta esotérica, tabela do campeonato e tudo mais na sua mão ali. É, gente, não dá mesmo. É muita praticidade, muito legal mesmo. Desde a criança até o idoso, todo mundo hoje precisa ter a Sky. E aí também tem as opções do pós, né Reinaldo? Então, na versão pós-pago, já é para um cliente um pouco mais exigente na questão de qualidade de imagem. A partir de R$ 79,90, a gente já tem os canais HDs liberados no produto, no pacote. Então, assim, você vai ter o canal digital, mas vai ter também os canais em HD liberado, tá? Então, você tem uma tela maior, uma tela mais moderna, onde a imagem tem um contraste, um brilho muito melhor. Então, você tem uma definição de imagem muito melhor, tá? Isso a gente consegue atender no formato pós-pago. No pós-pago, a gente não precisa estar utilizando o cartão de crédito, pode ser feito na conta corrente do cliente ou na lotérica, porque não precisa comprar o equipamento, tá? E a gente está com super promoção de instalação gratuita e adesão reduzida. Então, hoje é uma redução a partir de R$ 10,00, a gente faz a instalação dos produtos pós-pagos. A partir de R$ 79,90, já com canais em HD. Nossa, que máximo! Olha! E está num preço super bacana, tenho certeza que é um preço que dá para o pessoal fazer, sim. Hoje, com dois equipamentos, por R$ 99,90 também, pode colocar sala, quarto, dois quartos, sala e cozinha, com os canais independentes, tá? Também com uma taxinha de adesão somente por R$ 50,00, nesse caso de dois pontos. Uma taxa de adesão de R$ 10,00 se for um ponto, taxa de adesão de R$ 50,00 se for dois pontos. Bem reduzido, perto do que já foi antigamente também. É uma super promoção. E é legal você ter no quarto, ter na sala, né? Poder colocar nos cômodos que você usa. Porque a gente fala, ah, não vou colocar em tal lugar, mas depois faz falta. Faz, faz bastante falta. E tem os esportes, filmes, séries, né? E a gente entra numa época agora bem interessante do campeonato, bem interessante de lançamento de séries novas e lançamento de filmes, que a grade tá bem recheada. É uma boa época, uma boa hora pra tá se colocando TV pra assinatura. Sem falar que cada vez mais a TV aberta tem menos canais. E fora, o que você assiste hoje em dia na TV aberta? Fala sério, o quê? Não dá, não tem nada. Não se renova nunca, cada vez menos. E a loja? E a loja, a gente tá aqui pra atender outras situações, desde uma formatação de notebook, um conserto de celular, quem ainda é um pouco avesso a partir de TV pra assinatura, a gente tem a instalação da antena digital a partir de R$ 59,90. Então você já tem uma televisão nova, você quer simplesmente realmente melhorar a imagem da Globo, da Record, dos canais abertos. Então a gente já tem a antena digital por R$ 59,90, tá? Ela já vai captar o sinal digital da região com uma imagem perfeitamente limpa, em HD, tá? Tem também vários serviços, instalações de LED, TV LCD, instalação de suportes e tudo mais. Projetor, que a gente atende nessa área da loja. É legal você ressaltar aí também o conserto de celular, tablet, essas coisas, porque muita gente me pergunta e às vezes precisa muito. Hoje a gente não fica sem celular. E quebra, não adianta, né? Uma coisa ou outra sempre quebra. Então aqui o pessoal pode trazer também. Pode sim, a gente faz orçamento sem compromisso, a gente não cobra orçamento, tá? A gente faz uma análise, faz um orçamento, e passando orçamento e aprovando, aí sim a gente realiza o conserto. Celulares, tablet, notebook, computador de mesa, monitores em geral, a gente trabalha nessa linha também. Legal. Então tá vendo que a RATEC é uma loja completa. Então vem até aqui, vem conhecer, vem sentar aqui. O Reinaldo explica tudo pra você certinho, né, Reinaldo? Sim, a gente tá toda à disposição. Atendemos por telefone, celular, WhatsApp, pessoalmente, tá? A nossa loja fica no local de fácil acesso, de fácil acessinamento. É só vir conversar com a gente. É isso mesmo. Não fica com dúvida não. Liga, tira suas dúvidas e coloque mesmo aí sim a sua Sky. Tem mais alguma coisa? Você esqueceu de falar? Eu acredito que não. É só realmente procurar a gente. Se tiver alguma coisa que não foi mencionada aqui, por acaso tiver dúvida, dá uma ligadinha. Se às vezes a gente tem uma solução, a gente tá prontamente pra ajudar. Exatamente. Então vem pra RATEC e você também. Reinaldo, obrigada mais uma vez e logo a gente está de volta. De nada. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.